Muito bom dia senhoras e senhores, queria começar por agradecer a vossa presença e a ESRI Portugal por me ter dado esta oportunidade para falar sobre o programa Advantage da ESRI O que é o Advantage Program? É uma maneira única de falar e trabalhar com a ESRI Tradicionalmente falamos de projetos, de consultoria, de treino Mas no programa Advantage estamos a falar essencialmente de consultoria focada na estratégia e nos suporta à estratégia da empresa na parcela correspondente a sistemas de informação geográfica Como é que tradicionalmente navegamos, atravessamos a nossa vida? Um problema de saúde, consultor, a pessoa consulta um médico e através dessa consulta obtém informação que lhe permite avançar na sua vida resolver algum problema que esteja a afetá-la Se estamos numa situação em que precisamos de mais exercício físico precisamos de nos motivar a fazer exercício físico precisamos nos motivar na direção correta do tipo de exercício que temos que fazer Então, tipicamente, recorremos a um treinador recorremos a um, desculpem, personal trainer e seguimos os seus conselhos que nos ajudam a auto-orientar nos ajudam a auto-orientar-nos e ajudam-nos a motivar-nos no caminho que devemos seguir Se olhamos para o futuro se começamos a olhar para a reforma que é algo que devemos começar a olhar no dia em que começamos a trabalhar a quem recorremos? Recorremos a um consultor fiscal recorremos a alguém que nos ajude a analisar os nossos ganhos, as nossas despesas o dinheiro disponível e como investir esse dinheiro disponível para maximizar o retorno que vamos ter e que vamos necessitar no dia da nossa reforma É óbvio que Portugal tem uma visão social das reformas mas, em última análise em última análise temos nós mesmos de uma maneira ou de outra contribuir e aumentar a nossa capacidade de viver após o retirarmos da atividade profissional e um consultor fiscal é uma entidade que nos permite que nos ajuda a olhar de uma forma consistente e integrada para como investir o nosso dinheiro como avançar na nossa vida para atingirmos um determinado objetivo como fazemos o nosso trabalho hoje em dia cada vez mais estamos pressionados todos por recursos que são escassos por tempo que é cada vez mais curto e por um conjunto de atividades que nos afetam no dia a dia essas atividades uma delas é a área geospacial não existe nenhuma empresa não existe nenhuma entidade cujos seus ativos cujos seus clientes cujas suas visões não incluem um contexto espacial seja um contexto nacional seja um contexto regional como a Península Ibérica seja um contexto regional como a Europa como um todo seja um contexto regional com um contexto superior ao espaço europeu onde estamos incluídos Ásia-Pacífico África Médio Oriente Américas tudo de uma maneira ou de outra está interligado conjuntamente reunido no espaço onde todos vivemos a Terra o Advantage Program da ESRI é algo que nos permite definir e implementar uma estratégia geospacial o que é a estratégia geospacial? na realidade é o seu plano de negócios para incluir os sistemas de informação geográfica dentro da sua organização como é que consegue utilizar os sistemas de informação geográfica para resolver os desafios que são mais importantes para o seu negócio e organização e como é que consegue implementar um sistema de informação geográfica para o ajudar a atingir os seus objetivos os seus resultados pensados como é que isto funciona? em termos práticos o programa permite práticos fornecer-lhe um consultor para o guiar na jornada alinhado com as necessidades que tem especialista quer em estratégia quer em tecnologia e de alguma forma como o seu funcionará como o seu campeão dentro da ESRI quais são os seus objetivos? definir mapear o seu negócio e o que é que é mais importante dentro da sua visão utilizar o conhecimento da sua área de negócio e da área técnica da ESRI para conjuntamente avaliar o que é que pode ser feito e transformar objetivos de negócio numa visão geoespacial o consultor é suportado por uma equipa de especialistas com o consultor trabalham várias entidades várias pessoas vários grupos que conhecem determinadas áreas específicas sejam formadores sejam consultores sejam técnicos especializados e todos eles de uma maneira ou de outra com uma formação e com um contexto similar permitem organizar a sua estratégia geoespacial de acordo com os seus objetivos com a sua visão para a sua empresa e o trabalho que tem que ser definido tem que ser feito entre o consultor a equipa de consultores da ERG e a equipa de gestão da sua entidade da sua empresa da sua organização na medida em que o que se pretende obter é um planeamento estratégico planeamento estratégico que implica que partilhe a sua visão connosco que tenha uma visão focada no futuro e acima de tudo que defina e trabalhe connosco no que é mais importante para o negócio dentro do contexto de planeamento estratégico tem que definir o seu plano por prioridades quais são os resultados chave e objetivos primários secundários a curto a médio e a longo prazo o plano na realidade pode ter que à medida que avançamos nele ser ajustado com base nas alterações de prioridades porque o ambiente em que vivemos evolui positivamente ou negativamente e portanto os planos que estão definidos têm que ser ajustados para enfrentar a realidade com que nos defrontamos em cada instante mas o que o plano permite de uma forma consciente é um planeamento de recursos com confiança e proactivamente e temos atividades atividades essas que enquadram uma quantidade e uma variedade de serviços da ESRI que vão desde a consultoria incluindo programadores arquitetos de sistemas engenheiros de software formação ou treino suporte premium e mesmo acessos à conferência ESRI que se realiza todos os julhos de cada ano o consultor ajuda a definir e a programar um acesso flexível a qualquer nível de serviço combina diversos serviços para maximizar resultados e ajuda na escolha de quais os serviços mais apropriados para levar a estratégia para definir o plano de ações que melhor serve a estratégia com que estamos a trabalhar e o grande objetivo em última análise é suportar dar suporte à sua visão ao seu plano de negócios levando-o a tornar-se uma realidade mas deixem-vos dizer a jornada não acabou os contextos em que nos encontramos a cada mês a cada trimestre a cada ano evolui evolui o contexto social evolui o espaço socioeconómico e como tal o plano tem que evoluir consistentemente como anteriormente dito deixem-me falar brevemente sobre três clientes com contextos diferentes uma agência europeia o Frontex utiliza o programa para fazer evoluir a sua visão estratégica e a sua abordagem e a sua abordagem à utilização de sistemas de informação geográfica através da sua organização desde as áreas de análise de informação às áreas de planeamento operacional e acompanhamento de operações as forças armadas suecas que utilizam o programa há mais de 12 anos e que o utilizam para expandir a utilização de sistemas de informação geográfica a várias áreas das forças armadas começando pelas áreas operacionais passando para as áreas de logística passando pelas áreas de comando e controle e envolvendo toda a organização numa abordagem integrada do seu planeamento estratégico e finalmente a Polícia Nacional Sueca que tem o programa está no terceiro ano deste programa e que o tem ajudado para elevar a sua abordagem técnica à utilização de sistemas de informação geográfica de uma forma integrada na organização nomeadamente hoje em dia estamos a trabalhar com a Polícia Sueca para definir o seu programa de mobilidade como abordar e garantir que todos os membros da Polícia desde a área de operações às áreas de informações consigam utilizar de uma forma consistente e integrada para ter uma visão espacial da situação de segurança pública no espaço sueco de uma forma consistente o trabalho que fazemos com ou através do Advantage Program o trabalho que fazemos com ou através do Advantage Program é ajudá-lo a dar vida à sua visão a olhar para a parcela geospacial da estratégia que define para a sua empresa para a sua entidade para a sua organização permite-nos ajudar e construir em conjunto um plano evolutivo na medida em que ele tem que ajustar-se a cada instante às alterações das condições socioeconómicas às alterações do mercado onde vivemos que nos permite trabalhar em conjunto na execução desse plano e ajudar construir de uma forma conjunta os passos seguintes desta jornada ESRI está aqui para o ajudar como um parceiro como um suporte do trabalho da sua empresa no crescimento da sua empresa do seu espaço de trabalho e aqui o que de uma forma ou outra pedimos é que nos ajude que nos deixe guiá-lo na jornada para o futuro muito obrigado estou disponível para o futuro que nós e agora para o futuro